o protesto de clientes entregadores do iFood na frente da volts rapaz a capa do vídeo é volts lixo não sou eu que tô falando isso tá eu tô replicando aqui eu não posso rodar o vídeo tá mas quem tiver eu não assisti esse vídeo foi me enviado pelo leandro que é de campinas quem tiver me assistindo souber me explicar aí que zorra foi essa quando foi isso por favor que eu não vi rapaz mais cedo mais tarde a casa da volts ia cair ainda mais quando ele vai para um público que realmente usa moto no cacete diário e é o público que precisa da moto precisa da moto a ponto de bala que são os os trabalhadores os motofretistas né essa galera você não pode simplesmente botar um produto bosta como eles botaram a evs se fosse a ev1 esporte não daria problema como deu na evs mas botar a evs e aí sistema também de de swap de bateria por causa do conector tava dando problema lá não deu muito certo mas pelo sistema de conector mas aí você vai entregar para uma galera que realmente é hard user que são os motofretistas e eles precisam da moto um produto sempre operacional e ainda mais sendo inovação que a moto elétrica deu xabu e aí é o que acontece com todas essas empresas que elas têm boas ideias a volts tem boas ideias tem pessoas com ideias excelentes ali dentro com boas intenções até mas são emocionados são pessoas pessoas imaturas emocionadas coloca o carro na frente dos bois acho que vai abraçar o mundo que vai conquistar a oceania vai conquistar a ásia vai colocar vai destruir o exército vermelho vai fazer tudo vai ganhar o jogo e não é assim tudo é muito cauteloso né você não pode abraçar o mundo inteiro colocar o carro na frente dos bois querer atacar tudo e abrir várias frentes de ataque ganhar muito dinheiro sabe é assim que o cabra cai é assim e assim poxa logo o o renato que é um cara que ele já tinha uma certa experiência com importação tal e e quando eu vi a volts iniciando cara tem tudo para dar certo mas os caras quiseram abraçar o mundo velho quiser abraçar o mundo de uma forma é muito rápida e avançar e fazer parcerias é e tem um aporte gigantesco e querer avançar demais e aí chegaram no segundo ponto de um momento que é com a e food e com os trabalhadores que não pode ter erro é um produto que tem que ser testado homologado testado homologado sabe muitas vezes até você dizer assim estamos agora com um produto para os trabalhadores do i food cara essa é a derrocada da empresa e a volts sem condição de entregar moto dando prioridade as motos de de da do i food sendo que tava na linha de eram várias linhas né de ataque era gente que tava comprando moto pessoal do i food eles tinham a quantidade de motos bateria bateria para o para o para o swap bateria para quem tá comprando bateria para galera que tá no i food assim velho não tem como ainda mais com toda a dificuldade de baterias para você importar essas baterias porque é um é um produto explosivo né então quando você vai comprar uma carga de bateria é um produto que ele tem que ser separado a bateria não vem na moto tá gente é uma carga separada e é uma carga explosiva é uma carga que é delicada então a carga que tem risco então é separado da moto e aí eles tiveram sucesso lá na eles tiveram vários sucessos tá por exemplo tiveram sucesso e cumpriram a promessa de abrir 10 concessionários né 10 lojas loja mesmo é no brasil pô bateram a meta e não fizeram ruim não fizeram cada loja linda bateram bateram certo é prometeram entregar vários pontos de venda bateram certo deu tudo certo e aí o problema foi colocar evs uma moto que não foi testada não foi homologada a moto cheia de problemas sendo que eles tinham uma moto excelente que eu chamo de moto mas a escuta é a ev1 sport já tinha um modelo ev1 eu tive esse modelo tive um modelo ev1 sport eu digo para vocês se a voltos tivesse só e lançado a ev1 sport e focado nesse produto cara ia ter problema ia mas não ia ser essa e esse caos que a volta está passando agora e a derrocada porque a subida também foi rápida e a queda é mais rápida ainda e vocês não sabem mais da volta alguém já ouviu falar da volta porque os caras não estão pagando mais é público editorial você não tá vendo a volta sendo publicada em nenhuma revista nenhuma nenhum portal nenhum influenciador então a volta ela só tem alta quando ela tá pagando pagando público editorial e agora só tem alta com as pessoas reclamando processo rolando muitos processos muitas pessoas reclamando é e aí as coisas boas que a volta fez que que é no caso ev1 esporte só foco no problema se ela tivesse focado no modelo só que era um modelo que já tava certo cara ev1 esporte ev1 esporte meu irmão ricardo ele já tá dois anos com a moto dele tem mais de 20 mil quilômetros cara a moto dele caiu num buraco num bueiro a roda amassou e a o motor fica na roda ele caiu no bueiro cara num buraco sei lá a roda empenou amassou tá lá no canal dele a moto não não deixou de funcionar continuou funcionando o motor nem deu pau ele simplesmente foi lá trocou o pneu deu tudo certo o pneu esvaziou trocou 20 mil quilômetros a moto sem nenhum problema zero problema tá lá todo dia o cabra tá usando a moto eu já fui já rodei com ele São Paulo eu achava a gente foi lá no a gente foi São Caetano quando a gente saiu da Marginal eu tava de Malaya ele tava de volta eu ainda falei para ele cara será que chega lá na Marginal cara você tá com carregador extra ele disse não tô carregador eu disse putz será que a gente vai chegar lá em São Caetano e voltar ele disse não vamos sim se preocupa não dá certo cara ele foi voltou ainda foi para casa sem problema é isso pô a Volts tinha a faca e o queijo na mão tem ainda um produto muito bom que aí vem um esporte mas estratégia errada pessoas emocionadas muita imaturidade soberba deu isso aí então é uma pena eu acredito que a Volts pode dar a volta por cima eu desejo que eles deem a volta por cima até falei com o Rick que quando eles é lançarem um produto novo se eles tiverem interesse o Rick vem para cá faz uma live comigo e se ele for patrocinado claro se ele não for patrocinado não não tem interesse de trazer a Volts para cá eu faço isso porque o Rick é meu irmão e ele foi patrocinado pela Volts e eu sei que a marca ela tem ela ela tem é potencial para dar certo mas precisa amadurecer tá e eu não sou um cara rancoroso com nada eu sou rancoroso com algumas coisas mas para mim isso aqui é negócio eu não fico chateadinho com a montadora eu quero que eu tenho várias montadoras para a gente poder ter concorrência quanto mais concorrência melhor entendeu eu não ligo se a se fulano na Volts não gosta de mim se tem gente na Volts que me quis me prejudicar teve gente lá na Volts que quis me prejudicar e o mundo dá tantas voltas que se lascou várias pessoas se lascaram lá dentro pessoas que tentaram me prejudicar me prejudicar mas se lascaram e o mundo dá Volts quando eu tive a oportunidade de ferrar essas pessoas eu não ferrei entendeu não quis ferrar não é porque eu sou melhor não é porque eu sei que já tá ferrada mesmo já tá na zero porque eu vou pisar na cabeça de cachorro morto já entendeu então eu desejo que a Volts ela tá melhor e tá aqui a porta aberta sempre para Volts quiser anunciar o produto não pagando não quiser anunciar um produto novo tá aqui é só vir para cá se o produto for bom mesmo eu anuncio eu mostro tá mas também se for ruim eu vou descer o cacete E aí eu vou descer o cacete e aí tem você eu